Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de janeiro, mês de férias e mês de série gameplay aqui no canal. Hoje vamos dar início a Marvel's Spider-Man Miles Morales e vamos até o fim como fizemos com Marvel's Spider-Man versão do Playstation 4. Bora lá então começar! Minha vida era super normal. Eu morava no melhor lugar do mundo. O Brooklyn. É nóis! Meus pais eram legais e gostava muito de ciência e super-heróis. Mas tudo mudou quando meu pai foi morto no atentado à prefeitura. Foi difícil aceitar a morte dele. Mas o Peter Parker e a tia May me deram apoio. E o Spider-Man também. Que depois eu descobri que era o Pete. Doideira, né? Aí quando a crise do bafo do diabo começou, a coisa ficou tensa. Parecia que todos os inimigos do Spider estavam à solta. Eu fiz minha parte pra ajudar ele. Depois disso tudo, acredite ou não, uma aranha me mordeu. E eu comecei a mudar. Eu não quis preocupar minha mãe, então falei com o Pete. Agora, somos Spider-Manos oficiais. Ele tá me treinando e eu tô ficando muito bom no lance de balançar com a teia. Eu ainda tô aprendendo a conciliar isso com o resto da minha vida. Escola, amigos, casa nova. Eu mudei pro Harlan faz pouco tempo. Mas tem uma coisa. Eu não vejo a hora de saber o que vem por aí. Pode escolher o nível de dificuldade. E se não for inscrito, já se inscreve ativando as notificações pra não perder os próximos vídeos da série Spider-Man e outras séries aqui no canal. Atenção, interrupções não acaladas estão afetando a linha do Harlan. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Valeu, garoto. De nada. Isso é muito louco. Eu te ajudo. Valeu. Imagina. Bom, você por acaso vai colocar o novo Spider-Man também? O frangão? Ah, talvez. É que o original é o cara, sacou? Saquei. O frangão, nossa senhora. A mercearia do Theo é por aqui? É, é aquele letreiro amarelo ali. Não tem erro. Valeu. Tá bonito o seu trabalho, viu? Deixa só um espacinho pro cara novo. Vai saber, né? O comboio. O que é isso? O que é isso? Não, eu não vou jogar aqui. É. O que é isso? Os caras que fugiram no ano passado voltarem para a balsa Muito bom mesmo A balsa é feia, mas é segura Se as falhas ligadas ao loto tiverem sido consertadas, tomara Tá bom, eu tô chegando Logo, logo eu tô aí Eu vou avisar minha mãe que eu vou atrasar Basicamente os comandos são os mesmos Oi mãe, sim, mas a mercearia estava sem leite de fogo Pelo menos, por enquanto, nada de novo Ah, obrigada Mas não vai pra Midtown O comboio da prisão deixou o trânsito horrível Ah, sim Verdade Até a janta, mãe Nossa, cara Como o Bit lida com esse lance de identidade secreta? Eu fico mais estressado que não sei o quê Tá bom? Relaxa Relaxa O Peter tá até com o traje da aranha branca dele Se vocês não sabem o que eles estão falando Confere a série completa do primeiro Marvel Spider-Man Aqui no canal Eu vou deixar o vídeo A playlist, melhor dizendo No final deste gameplay Nessa primeira parte, beleza? Temos um problema Corеди pra dois, três, tem O game não obedece Nós vamos cair Caramba Helix 2 caindo Helix 2 tá caindo Droga, droga, droga Coins mal Au learned O Earlier Helix 2 caiu Nenhuma morte Carga comprometida Equipe de emergência enviada Aguarde, Alex 2 A porta já está meio Arrebentada É horrível Será que vamos controlar o O Miles ou vamos pelo Vamos controlar o Peter primeiro Vamos de Miles É que tem que Aprender os comandos Olha lá Rapaziada Que tal a gente Dar uma pauzinha e conversar Vem logo Agora com arma É basicamente o mesmo controle Por enquanto As mesmas habilidades Do Peter Por enquanto Eu já vi que ele tem uma Habilidade elétrica Deve aprender mais pra Opa Opa Já Cheira Eu já vi Essa cidade Nunca vi esse Gradão tão de perto Que loucura Ele é uma obra de arte Mesmo Não é bem o que eu diria Alexei Sua música Na tua preferência Nada depois De 1975 Vai Adoro essa A minha Eu já vi A luta muito intenso esse ano, Alexei! Nossa, eu estou regaçando tudo Obrigado, Alexei Ficou bonito, irmão! Feliz Natal! Espírito! De 0 a 10! Como a gente está indo? Tirou 10 por espetáculo, mas 0 por reduzir destruições Destaque para que amanhã vai ser dos pontos Sorte a nossa se o pior que sair disso for uma manchete ruim E lembrando que Marvel's Spider-Man Mario dos Morales Essa é a versão de Playstation 4 Ambas as versões estão disponíveis Via Playstation Plus Extra Assinando o Playstation 2 Extra Ou o Deluxe, que é o plano mais caro disponível aqui no Brasil Você vai ter acesso ao jogo completo Opa, agora nós que vamos enfrentá-lo indo até aqui Se segurem, setinho! Se segurem, setinho! Spider-Man! Aí! Dá uma forcinha! Ah! 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 Te peguei! Cê tá salvo! E lá vai! Nossa! Cê tem algum homba Que não é destruído Pescar no riozolga! Mas parece legal! O poder sobre a vida e a morte Me fascina! Nem tão legal! Peguei- Não! 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 Você sabia que está estragando o Natal, né? Os últimos seis Natais, eu passei preso atrás de dez meses, graças! Esse eu vou aproveitar! Ele é uma ameaça! Ameaça nas últimas! Muito fácil! Talvez ele é um tabaco idiota! Aí, idiota! Boca bonita! Muito festiva! Ameaça! Ameaça imprestável! Traiçoeira! Descontrolada! Filho, cadê você? Tá ficando tarde. Oi, mãe! Sim! Leite de coco! Eu ainda estou tentando achar! Tá sendo uma aventura! Você tá correndo? É... Foi mal! Tentando pegar o trem! Vamos, gente! Ah, não! Não minta pra mim! Pão o teu leite e volte logo! Volta pra mim! Tá, mãe! Te amo muito! Eu também te amo! É agora o nunca, Miles! Temos que deter ele! Já tô indo! Temos que acabar com ele, louco! Tá! Sim! O que a gente faz? A chapa vai esquentar! Ah, ruim! Ruim! Muito ruim! Não! 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 Eu tô bem! Eu tô com ele! Tão indo praí! Se prepara! Ok! Tá! Só um... minutinho! Tá! Diga pra polícia! Talvez seja melhor ... Balança granadas no próximo convôe! Ou melhor! Não leva pra lugar nenhum! Isso é o melhor que cê faz, Alexi! Oh, não! Tá legal, isso que é ótimo! É pior daqui, espalha, Alexi! Cê tá piorando as coisas! Mano! Eu tô tentando te ajudar! Fazer combo de 15 golpes... Ah, tá! Esse número vai dar pra diminuir Adquirindo mais novas habilidades Ajuda a polícia! Eu consigo aguentar! Mais um pouco! O Pete tá lutando comigo! Eu tenho que detener esses caras! A polícia tá cercada! Não dá pra lugar lugar! Essa porra! O Pete não pode pegar ele! Ele nunca pega! Não dá pra pagar por isso! Miles! Eu preciso... Pete! Pete! Aguenta aí, cara! Aguenta! O Pete! A água cadava com o couro! O Pete! Acorda! Acorda, cara! Acorda, cara! Acorda, cara! Esse Spider-Man quebrou Eu gostaria de trocar por um novo Esse vai ser Miles, sai daqui Sai, fora Agora que ele já pega A habilidade de raio Achei que ia ser mais pra frente um pouco O que foi isso? Soco o V no L1 e o quadrato Mas pelo jeito não dá pra controlar, né? Soco o V no L1 e o ataque direto reto Caramba Eu não vou deixar você machucar mais ninguém Caralho O Rino tá foda, hein? Sai de cima Você é um bom adversário O Rino tá foda de baixo Opa Toma mais uma na cara Vai logo, criadão Vai logo O bicho ficou doido agora, velho Agora já era, ficou no chão Você tá vivo, quase Quem diria que o Peter Parker ia levar numa costa doendo Gente Nossa, só Nossa Simon Krieger Sou o chefe de pesquisa da Rockson Energy Muito prazer O prazer é nosso Foi mal A gente destruiu sua propriedade Não, fizeram um favor Acabamos de comprar um lugar E íamos derrubar tudo pra reconstruir Mas vocês foram mais rápidos Queria agradecer Os dois Derrotar o Reno Sozinho Você vai longe, amigo Valeu Mas ele ainda é perigoso Que nada A gente segura ele pra polícia Sabe, sempre achei que essas super tropas são um exagero Até algo assim acontecer Ah O dever me chama Ó, foi muito bom conhecer vocês E faça-se a luz Alô Vamos acordar até você Oi Ele tá certo Vamos embora Deixa a polícia sumir agora Tá Tá, tá ok Obrigado Bioeletricidade Nossa Pra ser sincero Ai, cara Olha Eu não sei se eu tô pronto pra ficar sozinho Eu já ferrei tudo hoje com o helicóptero Mas você consertou depois Você salvou minha pele, Miles Eu dei sorte Ô Eu tô nessa há oito anos sem ajuda E pode acreditar Eu já dei muita bola fora Mas é assim que se aprende O que é isso? Presente de Natal Mas primeiro Tem que fazer o juramento Bom Então Ok Eu prometo Fazer tudo ao meu alcance Pra proteger a cidade Eu prometo É isso É sério esse juramento? É claro Imagina que eu acabei de inventar Te vejo daqui umas semanas, Spider O único Spider-Man de Nova York Eu sou o único Spider de Nova York Eu sou o único Spider de Nova York Vai, não faz borrada Confia no seu lançador de teia Primeira missão concluída Novo nível Filo É Vamos aproveitar Vamos dar uma olhada Nos pontos de habilidade Golpe V Golpe V Agora está disponível na lista de golpes L1 Quadrado Difícil Aqui são as missões E aí Oi, Genki Cara O Rino? O quê? Pois é Onde é que você está? Você entrou no AP de boa? É Sua mãe me deixou entrar Eu já espalhei minhas coisas pelo AP Agora eu estou no parque Tomando um ar fresco Perfeito Cola no anfiteatro Eu quero te mostrar uma coisa Mano É coisa de Spider? Por favor Fala que você tem um pedaço do chifre do Rino Sei lá As fotos que eu vi da luta São uma loucura É coisa de Spider sim E é bem melhor que um chifre Bom galera Então é isso Vou aproveitar Vou parar por aqui Continuamos então Na próxima parte de Marvel's Spider-Man Aionso Morales Aqui no canal Se não for inscrito Se inscreva Ativando as notificações Para não perder Os próximos vídeos da série E outros vídeos Aqui do canal Beleza? Se possível Deixa o like E claro Compartilha o vídeo Compartilha a série Com os amigos Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por assistir Fiquem com Deus Valeu Falou